Talvez você não saiba como tenha acontecido, mas Itachi acabou participando dos exames Chunin e nós temos tudo documentado na Light 9 de Itachi Shinden em Livro da Luz Esplandecente. Hoje é o capítulo 3 da 9 e você vai entender como foi toda essa trajetória do Itachi nos exames e você vai ver também como ele teve a difícil responsabilidade de assassinar um ninja de Konoha que possui o Byakugan. Galera, acho que o único ponto negativo dessa novel é que ela foi criada em formato de texto, então não tem muitas animações aqui e o anime não documentou nem 10% do material que existe aqui nessa novel. Então fica muito difícil criar um vídeo bem dinâmico e animado. Por causa disso já vou avisando que eu vou usar trechos de outros momentos para poder exemplificar o que eu vou contar que está aqui nessa novel. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, além disso se você quiser ter acesso a esse material aqui incrível da novel de Itachi, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, beleza? Além disso, se você quiser assistir os capítulos anteriores, o 1 e o 2, o link vai estar aí na descrição, é só você clicar e assistir os outros vídeos. Galera, primeiramente você tem que entender que Itachi só conseguiu participar dos exames Chunin graças ao alto escalão da vila. Isso porque o seu Junin Tutor, o seu professor Yuki Minazuki, tinha inveja do talento de Itachi, principalmente pela sua rápida evolução. Então isso fez com que ele acabasse atrasando o pequeno Uchiha. Tanto que Itachi consegue se formar na Academia Ninja com apenas 7 anos de idade, mas ele só consegue prestar os exames Chunin com 10 anos. A gente pode ver aí que ele ficou 3 anos sendo enrolado pelo seu Junin. Como Itachi foi recomendado pelo alto escalão para fazer o teste, ele acabou pela primeira vez na história fazendo esse exame Chunin sozinho. Porque eu não sei se você lembra, mas esse exame Chunin é preciso fazer em trio. Por exemplo, Naruto teve que fazer o exame com Sakura e Sasuke. Boruto teve que fazer com Sara da Mitsuki. Mas Itachi não teve esse privilégio, ele teve que ir para o exame realmente sozinho. A primeira fase do exame Chunin é aquela fase teórica, onde o objetivo, não sei se você sabe, é tentar coletar o máximo de informações possíveis sem ser detectado. E Itachi entendeu a premissa da prova muito bem e de forma bem rápida. Só que ele acabou não precisando desse artifício. Ele conseguiu simplesmente realizar a prova com o conhecimento que ele já tinha dentro de si. Isso porque Itachi já havia lido diversos livros do mundo ninja. Ele era simplesmente uma enciclopédia ambulante. Então, completar aquela prova com os próprios conhecimentos era algo extremamente fácil para o menino prodígio do clã Utiha. Então, o jovem Utiha terminou a prova muito rápido. E ele aproveitou esse tempo para começar a observar como os outros adversários dele tentavam colar, tentavam coletar informações. Porque ele observando como os outros faziam, naturalmente ele via como era a habilidade de cada um. E tentava associar de qual família pertencia. Desse jeito, Itachi tinha informações de como seus oponentes poderiam lutar em batalhas. Já que a segunda fase do Exame Chunin era aquele confronto direto, geralmente ali na Floresta da Morte. Até porque cada combate que Itachi fosse se envolver, naturalmente seria 3 contra 1. Já que o Utiha estava sozinho. E vale destacar que Itachi teve a segunda melhor nota na fase teórica do mundo. Ele ficou somente abaixo do Minato Namikaze, o quarto Hokage, pai do Naruto. A segunda fase do Exame Chunin foi na Boa e Velha Floresta da Morte. E foi basicamente igual ao Exame Chunin de Naruto clássico. Onde existiam dois pergaminhos, o pergaminho do céu e o pergaminho da terra. As equipes recebiam um desses pergaminhos e tinham que buscar, tentar capturar o pergaminho que eles não tivessem. E aí com os dois pergaminhos em mãos, eles tinham que ir até o centro da Floresta da Morte, onde tinha uma grande torre. E era ali que terminava a prova, quando eles conseguiam chegar naquela torre com os dois pergaminhos. Fora que eles também tinham que tomar muito cuidado com os animais extremamente perigosos que viviam naquela floresta inóspita. Assim que a segunda fase começa, Itachi já vai diretamente para o centro da floresta, se dirigindo naquela torre. E exibindo o pergaminho que ele carregava, que era o pergaminho do céu. Por causa disso, ele acabou sendo encurralado por um trio da Vila da Névoa. Esse trio era liderado por Kiruru, um jovem ali que tinha entre 15 e 16 anos. Eles queriam muito o pergaminho do Itachi, eles acharam que seria moleza, afinal era 3 contra 1. Então o trio da Névoa partiu para cima do Itachi e atacaram ele com muita shuriken. Além disso, o Itachi ainda foi perfurado por uma kunai nas suas costas e ainda foi perfurado por uma faca no seu crânio, de cima para baixo. É realmente isso aqui que está descrito na novel. Nunca que um anime ia adaptar algo tão brutal desse jeito. Porém, tudo não passava de um enorme truque, galera. Diversos corvos começaram a sair de dentro do Itachi. Lógico que isso assustou um pouquinho aquele trio da Névoa, mas eles resolveram contrabalancear isso utilizando uma grande técnica em conjunto da liberação de água. Mas foi facilmente superada pela técnica da liberação da bola de fogo do Itachi. Os ninjas de Kiri já estavam extremamente assustados. Já estavam tremendo com a habilidade, com a maestria e talento daquele garoto que lutava sozinho. Tudo piora quando o Itachi ainda ativa o seu Sharingan. Aqueles olhos escarlates colocam a Kiruru, o líder daquele trio da Névoa, num estado de muito medo e por isso ele entrega o seu pergaminho da terra para o Itachi. O jovem Uchiha ainda utiliza o Shunshin para ir para trás daqueles shinobis e desmaiar cada um deles com um golpe na nuca. Simplesmente Itachi bota eles para dormir. E agora com os dois pergaminhos em mão, Itachi pode se dirigir tranquilamente para o centro da floresta, entrar naquela torre e encerrar a sua segunda fase. Conseguir completar ela em simplesmente 5 horas e 37 minutos. Naquele ponto era o maior recorde do mundo. Ninguém havia terminado a prova tão rápido. Itachi mesmo sozinho conseguiu superar todos os times e quebrar o recorde mundial. Recorde esse que viria a ser quebrado pelo time Gara, que terminou a segunda fase em 1 hora e 31 minutos. Não sei se você lembra, mas fica aí de curiosidade. A terceira fase do exame Shunin começa. E aquela fase dos confrontos diretos numa arena, a fase final. Vale mencionar que nesse exame Shunin do Itachi não rolou aquela fase preliminar que aconteceu no clássico. E o primeiro adversário do Itachi simplesmente desistiu ou ele não teve um adversário e acabou passando direto. Muito parecido com o Shikamaru. Não tem como afirmar isso porque tem traduções diferentes que acabam dando essa divergência. De ou alguém desistiu ou ele não teve um adversário e passou direto. Na tradução aqui da minha novel, ele simplesmente passa adiante. Não fala sobre nenhuma desistência. Como Itachi conseguiu avançar, seu próximo adversário era Nemui. Um ninja de Kirigakuri que tinha uma aparência ali muito sonolenta. Ele era até mesmo conhecido como Nemui do sono profundo. E como a arena estava lotada, Itachi decidiu que ia dar tudo de si. Ia mostrar todas as suas habilidades. Ia mostrar que ele realmente era um prodígio. Era extremamente poderoso. Porque a sua ideia era fazer com que todas as outras vilas pensassem duas vezes antes de tentar entrar em conflito com a Vila da Folha. Até porque naquela arena tinha muitas pessoas importantes. Tinham grandes Jounins de várias aldeias diferentes. Os senhores feudais também estavam presentes no local. Então era um momento perfeito para Itachi mostrar que na Vila da Folha tinha ninjas extremamente poderosas e competentes. Assim que o combate começa, Nemui começa a pegar no sono e realmente ele começa a dormir. E aí seu corpo começa a cambalear, sabe? Para um lado e para o outro. Então ele começa a tombar assim. Quando ele quase cai ao chão, bum! Nemui some do nada. Itachi não conseguiu acompanhar esses movimentos. Ele simplesmente sumiu do campo de visão do Uchiha. E quando ele reaparece, ele já chega atacando Itachi. E o seu braço passa muito perto do rosto do prodígio Uchiha. Mas ele consegue esquivar. Nemui utilizava uma armadura de Haito muito parecida com a do quarto Raikage. Isso era algo impressionante, cara, para um genin. E ele conseguia se mexer, se movimentar enquanto dormia. Que era algo mais impressionante ainda. Nemui volta a desaparecer. Itachi tinha como única solução tentar rastreá-lo a todo custo. Ele ainda não tinha ativado seu Sharingan. Ele queria guardar o seu Doujutsu como uma cartada final. Além disso, manter o Sharingan ativado naquele momento gastaria muito do seu chakra. Itachi percebeu que Nemui dormia em batalhas. Porque assim ele conseguia agir por impulso e simplesmente por instinto. Nemui era um verdadeiro covarde. E tinha como principal medo morrer em batalhas. Então, lutar dormindo era uma maneira dele poder atingir seu potencial máximo. E ao mesmo tempo não precisava ter medo. Porque ele realmente não via e nem sabia o que estava acontecendo. Só que esse era o ponto. Se Nemui lutava dormindo, ele precisava em algum momento acordar. Abrir os olhos para saber o que está acontecendo. Para saber se a luta terminou, se ele venceu. Então, Itachi simplesmente ficou esquivando por 10 minutos ali do seu inimigo. Esperando simplesmente esse momento. O momento em que Nemui iria abrir os seus olhos. Acordar para ver se realmente a luta tinha acabado e ele tinha vencido. Isso realmente aconteceu. Quando Nemui abriu os seus olhos, mesmo que bem pouco ali e tal. Itachi rapidamente ativou seu Sharingan. E colocou Nemui em um Genjutsu no centésimo de segundo. Realmente aconteceu isso. Está descrito. Eu não estou exagerando, galera. Então, nesse Genjutsu. Toda vez que Nemui tentava voltar a dormir. Ele morria. Com isso, o ninja de Kiri ficou extremamente atordoado. E o mais engraçado. É que a plateia não entendia nada. Porque Itachi não desferiu nenhum ataque físico. Só que para o Nemui, cara, foi algo simplesmente aterrorizante. Ele já havia morrido dezenas de vezes por tentar voltar a dormir. Então, seu desespero era tão grande que ele começou a chorar descontroladamente. E com isso, Itachi acabou sendo vencedor da luta. E conseguiu o seu título, né? Ele conseguiu se tornar um Chunin da Vila da Folha. Até porque depois desse combate. O alto escalão ali da vila. Percebeu que já não havia mais motivo para o Itachi continuar batalhando no exame. Ele já tinha conseguido todos os atributos e requisitos para conseguir sua promoção. Então, na primeira fase, ele conseguiu a segunda melhor nota da história. Ficou apenas atrás do Minato, como eu tinha falado. Na segunda fase, ele conseguiu terminar a prova de forma mais rápida possível. Mesmo competindo sozinho no exame Chunin. E na terceira fase, ele conseguiu mostrar ainda mais o porquê chamou ele de prodígio. O tempo passa e Fugaku apresenta todo orgulhoso seu filho na reunião dos Uchihas. E ele ainda afirma que seu objetivo agora, o seu plano, é colocar o seu filho dentro da Ambu da Vila da Folha. Os Uchihas não gostavam muito dessa ideia, galera. Até porque os Uchihas, eles odiavam os Ambus. Porque a força policial de Konoha, que era controlada pelos Uchihas, Vivem em constante conflito com o Ambu na hora de proteger a Vila da Folha. Fora que os Uchihas também sabiam que tinha vários Ambus que ficavam vigiando constantemente o distrito. Então, essa ideia do Fugaku inicialmente não foi muito bem aceita. Mas Fugaku explica que seu objetivo era transformar o Itachi nos olhos dos Uchihas. Do mesmo jeito que a Ambu ficava vigiando os Uchihas da sombra, Fugaku queria colocar o Itachi na Ambu para ele poder vigiar todos os assuntos ali, tudo o que acontecia dentro da Vila da Folha. Pouco tempo depois, Itachi se encontra com Danzu para ambos discutirem ali a sua admissão na Ambu. E Danzu afirma que para o Itachi ser aceito na Ambu, na Ambu raiz, ele precisa passar por uma missão secreta e extremamente especial. Itachi deveria matar Mukai com Hinata. Ele era um prodígio de uma linhagem distante do clã Ryuga. Era especialista em Taijutsu e especialista na arte do punho suave utilizado pelos Ryugas. Fora que ele também era um Jonin da Vila da Folha, era casado, tinha dois filhos. Só que o grande problema que aconteceu com Mukai é que ele foi descoberto traindo Konoha e se associando ali a Kirigakuri, a Vila da Névoa, para alguns assuntos bem específicos que não é revelado, não é mencionado o que ele foi fazer em Kiri e por que ele estava se aliando ou traindo a Vila da Folha. E Danzu deixou, Danzu liberou Itachi a chamar uma pessoa, um companheiro, para ajudá-lo nessa missão secreta. E obviamente Itachi foi correndo para o seu amigo Shisui. Até porque Shisui era seu único amigo, Itachi era muito ruim para se socializar. O próprio Shisui afirma isso. E o Shisui acaba ouvindo toda essa missão, toda a história que o Itachi lhe conta e concorda, ele vai mesmo ajudar o Itachi a realizar essa missão secreta. Mas vocês não imaginam o que aconteceria, cara. A coincidência que rolou aí na vida do Itachi. Mas antes eu queria muito pedir a sua inscrição, cara. Se você gosta de Naruto, como eu sei que você gosta e ainda mais gosta de acompanhar conteúdos igual esse que você está assistindo aqui Então já se inscreve aí no canal, cara. E claro, deixa aquele like que também ajuda muito o desenrolar desse vídeo aqui. Principalmente para fazer com que eu traga mais vídeos como esse, beleza? Então, posso contar contigo? Seria de grande ajuda e você realmente estaria fortalecendo muito aqui o canal. Galera, Mukai tinha uma missão para seguir. Só que um dos integrantes do seu time acabou se machucando e não poderia acompanhar o Mukai nessa missão. Então, ele precisava de alguém para compor a sua equipe. E você acha que ele foi atrás de quem? Sim, exatamente de quem você está pensando, cara. Mukai foi atrás do Itachi. Logo, o Tihank queria assassiná-lo, né? Que tinha essa missão secreta. Então, Itachi, né? De última hora foi convocado para compor a equipe aí do Mukai numa missão especial. Eu sei que tudo parecia ser uma baita de uma coincidência mas é lógico que isso tinha o dedo do Danzu. Ele acabou arrumando um jeitinho de machucar o companheiro de equipe do Mukai e acabou convencendo, né? Sugerindo para o Mukai que Itachi seria um candidato ideal para compor a sua equipe. A ideia do Danzu era simplesmente deixar o Itachi perto do Mukai para ele poder ver de perto, né? Todas as habilidades aí do alvo que ele precisava assassinar. A missão deles era de infiltração e reconhecimento. Havia rumores de que Sunagakura e Kirigakura estavam tentando arrumar uma aliança ali, né? Uma aliança militar. Isso seria muito prejudicial porque se estourasse um outro conflito ou até mesmo uma outra guerra essas duas vilas iriam se beneficiar por causa dessa aliança. Então, para a Vila da Folha não era muito bom que as duas vilas se aliassem. É por isso que essa missão foi lá para fazer esse reconhecimento e tentar confirmar se realmente era isso que estava acontecendo. Fora que, né? Que vale mencionar que a Terceira Grande Guerra Ninja tinha acabado há pouco mais de seis anos atrás. Então, o time Mukai, junto com o Itachi conseguiram se filtrar dentro da residência do quarto Kazekage e eles queriam saber o que o representante da névoa foi fazer lá, né? Contanto que eles não fossem pegos na aldeia rival essa missão até que seria bem tranquila. Eles conseguiram ver toda a reunião e realmente confirmaram que era uma tentativa de aliança. Realmente, Kirin e Suna estavam tentando fazer uma aliança militar. Então, eles já estavam se preparando para se retirar voltar para a Vila da Folha para poder relatar toda aquela informação que eles tinham obtido. Só que, na hora de ir embora, um dos ninjas shunin do time acabou sendo pego numa armadilha, o que alertou todo mundo da presença deles ali naquele local. Eles fugiram o máximo que puderam, galera, mas eles acabaram sendo alcançados pelos ninjas de Sunagakure, da Vila da Areia. E Mukai, ele não tinha nenhuma arma ninja ali com ele. Ele simplesmente tinha um cigarro que ele coloca na sua boca e um kantil com saque, que é uma bebida alcoólica, porque Mukai era um viciado. Além disso, ele pediu para o seu time não interferir naquele combate. Então, ele simplesmente jogou o seu cigarro fora, bebeu todo o seu kantil e se preparou para esse combate que era inevitável. Eu preciso destacar que eram mais de 20 shinobis e todos foram para cima de Mukai. Ele simplesmente ativou o seu Byakugan, se preparou naquela postura tradicional do punho suave, e disferiu simplesmente, cara, 20 golpes precisos aí em órgãos vitais. No final de tudo, ficou apenas o líder daquele esquadrão que o perseguiu de pé. Para esse aí, cara, Mukai simplesmente utilizou o 8 trigramas de 16 palmas para poder assassiná-lo. E detalhe, utilizar o 8 trigramas, cara, essa é uma técnica, assim, extremamente secreta, até mesmo no clã Ryuga. Então, ver que Mukai conseguiu aprender ela, comprovou que ele realmente era um prodígio. E Itachi, vendo aquela situação toda, vendo o Mukai em batalha, enfrentando tantos inimigos, pode perceber que mesmo com a ajuda do Shisui, matar Mukai e Corrinata seria uma missão extremamente difícil. Depois disso, todos eles conseguiram voltar para Konoha, sem ferimento, tudo tranquilo, tudo bem, e conseguiram voltar com o êxito daquela missão. Lá no templo Naco, os Uchihas faziam mais reuniões, onde disseminavam cada vez mais ódio, o que incentivava a vontade de conflitos. E conflitos inevitavelmente geram guerras, tudo o que Itachi estava tentando evitar a todo custo. Fugaku reforçava cada vez mais o desejo de ter o Itachi como espião da vila dentro da Ambu. Itachi, com tudo isso, estava se sentindo como a Mukai, o seu alvo. Isso porque Mukai era considerado um traidor por ajudar Kiri e contra, né, trair realmente Konoha. Enquanto Itachi poderia ser considerado um traidor por trair o seu clã e ajudar Konoha. Ou seja, era um baita dilema que ficava ali corruendo a mente do Itachi. Então, será que Itachi conseguirá matar Mukai e Corrinata com seu amigo Shisui? Com certeza vai ser um combate daqueles. Só que, cara, simplesmente é assim que termina a Light Novel de Itachi Shinden, Livro da Luz Esplandecente. Só que, calma, essa história continua na outra novel do Itachi, na Itachi Shinden, Uma Noite Sombria. Então, se você quiser acompanhar essa saga comigo, primeiramente clica aqui na logo do canal para você se inscrever. E assim que o vídeo for lançado, eu vou deixar ele aqui para você clicar e vir continuar nessa história do Itachi que está cada vez mais incrível. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na NET. Obrigado. Obrigado. Obrigado.